Aê, chiquisó, é marino, aê, chiquisó, lumece canjala Aê, chiquisó, é marino, aê, chiquisó, lumece canjala Aê, chiquisó, é marino, aê, chiquisó, lumece canjala Loumeti, canyala Ae, jigizou, málida, vissanoi Ae, jigizou, me matan Loumeti, canyala Ea, ae, mareno Ae, jigizou, me pekanyala Loumeti, canyala Ea, ae, mareno Ae, jigizou, me matan Loumeti, canyala Aê, chigisó, mundo me parante Aê, chigisó, lome de canyala Aê, chigisó, mundo me gabo Aê, chigisó, lome de canyala Aê, chigisó, abisa de julaba Aê, chigisó, lome de canyala Aê, chigisó, ameríki de julaba Aê, chigisó, lome de canyala Aê, chigisó, imarino Aê, chigisó, lome de canyala Aê, aê, imarino Aê, chigisó, lome magande A CIDADE NO BRASIL Já não iói nas ruas, o meu irmão gamba Aê, tigizou, imareno, aê, tigizou, lumece a canyala Aê, tigizou, imareno, aê, tigizou, lumece a canyala Aê, tigizou, imareno, aê, tigizou, lumece a canyala 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 Lume se canyala, Ayobila, Arafuli, Jamana Lume se canyala, Ayobila, Sejuri, Jamana Lume se canyala, Ayobila, Gemi, Jamana Lume se canyala, Ayobila, Imareno Lume mangande